Pessoal, vamos falar sobre o Djokovic lá na Austrália, ele ganhou a primeira batalha judicial dele, hein? Olha só, boa notícia, pode ser que ele realmente consiga jogar o torneio de tênis lá, mas ainda não acabou a história, vamos entender isso daí. Essa notícia foi sugerida por Rodrigo Bozzone e outras pessoas, obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a gente já falou, já fez um vídeo sobre o caso do Djokovic, o que que acontece? Ele pegou já a Covid, então ele já está com anticorpos contra a Covid, ele não quer se vacinar por qualquer motivo que seja, e isso gerou todo um problema na chegada dele na Austrália. O torneio de tênis, o Open, o Aberto da Austrália e o próprio estado de Vitória, onde é organizado o torneio, eles haviam emitido pra ele uma licença de entrada no país sem vacinação. Por quê? Porque a lei australiana prevê isso, ela fala, olha só, você precisa estar vacinado pra entrar na Austrália, a menos que você tenha uma isenção fornecida por oficial do governo australiano. E ele tinha isso, ele tinha uma autorização de entrada no país, no estado de Vitória, pra jogar alguma coisa, emitida pelo governo de Vitória, pelo governo estadual lá do país, né? Só que aí ele chegou no país e foi detido. Por que isso? Eles contam aqui, inclusive, na matéria, eu falei também no meu vídeo, que o que aconteceu foi justamente o pessoal pandemínio lá da Austrália, o pessoal que, ai meu Deus, aí como é que pode, vai deixar o cara contaminar todos nós aqui? Aquelas ideias que não tem lógica nenhuma, porque o cara não está contaminado, o cara, aliás, ele já teve a doença, o que significa que ele tem anticorpos, anticorpos melhores do que aqueles que tomaram a vacina, diga-se de passagem. Então, não tem lógica nenhuma esse negócio de dizer que, ai, ele não vacinado, ele vai contaminar todo mundo. É aquela lorota toda, mas o pessoal pandemínio tem esse peso político. Eles deixam até claro aqui que no final das contas foi isso que forçou o fiscal da alfândega lá, o fiscal do aeroporto, a deter o cara alegando que a documentação dele estava incompleta, né? Então, foi uma questão puramente política, do ponto de vista legal não tinha nada errado, do ponto de vista de saúde não tinha nada errado, não tem nenhuma possibilidade de ele transmitir doença pra ninguém, aliás, seria até risível isso, porque se você ver o número de novas contaminações na Austrália, tá igual no Brasil, aquela reta vertical, assim, o que a Omicron é extremamente transmissível, então, lá, como aqui no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, tá todo mundo pegando a doença agora. Então, ele que teve a doença há pouco tempo, é o que menos tem possibilidade de ter algum problema com esse negócio aí, né? Mas, enfim, no final das contas, isso foi pro tribunal, ele tá detido na Austrália, aliás, isso é um absurdo, tá num hotel lá, apropriado, designado pelo governo australiano. Segundo o governo australiano, ele não está detido, porque ele pode, a qualquer momento, sair do país e ir embora. Mas, o principal ponto aqui, justamente, ele decidiu brigar por isso, por quê? Por uma série de motivos. Primeiro, porque ele alega que tá certo, ou seja, ele nem iria no aberto da Austrália se não fosse a licença que foi dada a ele. Ele deixou claro que ele não ia se vacinar, e daí, ah, o aberto da Austrália exige vacinação, então, ok, eu não vou. Mas aí, o próprio torneio falou, não, tá ok, a gente conseguiu uma isenção pra você aqui, o Estado, que o torneio também deu isenção, então, poxa, ele falou, não, já que eu posso ir, eu vou, né? E a surpresa toda, o grande problema dessa história toda é justamente ele ter ficado preso na chegada no aeroporto. Isso é um absurdo, isso é uma coisa que não tem lógica nenhuma, né? Enfim, só que o que acontece agora, né? Se ele abre, baixa a cabeça e fala, então tá bom, então eu vou embora, não vou jogar mais o torneio, isso pode virar um problema pra ele, por quê? Porque tem outros países com essa mesma piadinha de, ah, não, peraí, você não tá vacinado, não pode entrar no país, porque não sei o que lá e coisa e tal. E daí fica essa situação, ele não quer abrir mão agora porque ele entende que ele tá lutando agora por uma causa, é uma causa excelente, porque é uma causa que afeta a todos nós. Eu, por exemplo, sou diretamente afetado por isso, porque eu tô na mesma situação que a dele, eu já tive a Covid, então eu não vejo necessidade nenhuma de me vacinar, não tem lógica isso, para, você pode ficar gritando ciência quantas vezes você quiser, porque não tem lógica isso, tudo que se sabe sobre imunização deixa claro que você tem a doença, você gera anticorpos, e o anticorpo de quem foi infectado é muito melhor do que o dado vacina. Eu não estou dizendo que vacina não funciona, não, vacina funciona, ela é muito útil, é bom pra quem não se contaminou, é uma coisa excelente, principalmente o pessoal na minha faixa de idade, acima de 50 anos, eu acho que vale a pena você se vacinar, porque você se protege de você ter a doença. Agora, quem já teve a doença não tem lógica nenhuma isso, não tem motivo nenhum para tomar essa vacina. Enfim, daí ele resolveu brigar na justiça, entrou na justiça de lá, e teve uma grande vitória. O juiz da corte federal viu aquilo que a gente falou, olha só, o que ele se esperava que ele tivesse feito? Ele conseguiu toda a documentação para entrar na Austrália, tudo que foi exigido dele ele apresentou. Ah, mas chegou na hora, ah não, mas isso não é suficiente, não sei o que lá, não sei o que lá, é um absurdo. O que ele possivelmente deveria ter feito, então? O que ele deveria ter feito a mais, então? Ou seja, no final das contas, liberou ele, ele já vai sair do hotel, já pode, em tese, ele pode até jogar o torneio, só que o governo australiano falou que vai recorrer. O governo australiano já virou mesmo uma ditadura de nível 1974, já virou aquele absurdo completo, então eles vão recorrer, e no final das contas, vamos ver onde é que vai terminar isso aí, se ele vai conseguir, de fato, jogar o aberto da Austrália, né? O aberto da Austrália já começou, começou no dia 9, mas começou nas qualificadoras, ou seja, aquelas partilhas iniciais entre o pessoal que está mais abaixo no ranking, ele, de qualquer forma, já entraria numa fase mais adiante, então ele tem tempo ainda de participar do aberto, se tudo correr bem. Vamos ver se a decisão lá dá razão a ele. Eu espero que sim. Outra coisa importante de ressaltar é que esse caso dele não é só dele, tá? Existem outros dois tenistas na competição que também estão nessa loucura aí do governo australiano, que num primeiro momento deu a isenção de vacinação pra eles, permitiu que eles viessem, e aí quando eles chegaram na Austrália, ah não, não pode entrar, não sei o que lá. Um absurdo completo isso. O governo da Austrália devia estar com vergonha disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.